Cada pessoa durante a vida desenvolve uma forma específica de lidar com os problemas. Então, por exemplo, se você tem um problema na escola, ou no trabalho, ou na faculdade, ou em casa com alguma pessoa querida, você pode lidar com os problemas de diversas formas, resolvê-los de diversas formas. Mas é muito comum que algumas pessoas, quando sentem que não estão conseguindo resolver esses problemas, ou quando não se sentem queridas, não se sentem amadas, se sentem inadequadas, recorram ao uso de alguma substância para que essa tensão devido ao problema diminua. Algumas pessoas bebem demais, algumas pessoas fumam demais, e o mais comum, as pessoas comerem demais. Então, as pessoas estão chateadas, nervosas, bravas, entediadas, enfim. Algumas, com algum desconforto, e acabam recorrendo à comida como uma válvula de escape. Que pode até funcionar momentaneamente, mas não costuma funcionar por muito tempo. A pessoa realmente vai ter que aprender a lidar com os problemas. E sempre que a gente recorre à comida como uma válvula de escape, isso vai virando um hábito. Tem pessoas que têm esse hábito, na verdade, desde a infância. A criança está chatinha, está chorando, a mãe dá uma comida. Aí a criança está nervosa ou entediada, a avó dá uma comida. Então a pessoa passa a vida inteira, ou muitos anos, recorrendo à comida, sempre que algo não está bom o suficiente. Sempre que algo está desconfortável. Se é assim com você, e você quer sair desse ciclo, existem algumas coisas que você pode tentar. A primeira é realmente parar e avaliar o que é que você quer comer neste momento. Por que é que você está sonhando com uma barra de chocolate, com um pote de sorvete, com uma torta, ou com qualquer outro alimento? Você está realmente com fome, ou você está querendo usar a comida simplesmente para preencher um espaço na sua vida? Então realmente pare, antes de chegar na cozinha, antes de pegar aquela comida, e pense no que está acontecendo. Observe as sensações mesmo. Você está com dor de cabeça, você está com tontura, seu estômago está roncando, você está com fraqueza. O que está acontecendo? Realmente é fome? Então ótimo, está na hora de comer. Agora se não é fome, o que é que você pode fazer para resolver esse desconforto que você está sentindo? Será que tem alguma outra opção? Será que você pode fazer uma atividade física? Será que você pode ligar para um amigo? Será que você pode ler um livro? ouvir o seu cantor favorito, a sua música favorita, a sua banda favorita, ir ao cinema? Enfim, existe alguma outra coisa que você possa fazer para lidar com esse desconforto? A segunda coisa é avaliar os seus pensamentos. Porque toda vez que a gente tem um pensamento ruim, a gente se sente mal. Então muita gente desconta na comida quando os pensamentos não estão legais. Então uma pessoa, por exemplo, que está hoje entediada, ela pode começar a pensar, ah, eu vou procurar alguém para sair. E aí ela olha no WhatsApp dela e quando ela olha não tem mensagem de ninguém, ou ela manda um recado para um amigo, o amigo não responde. E essa pessoa poderia pensar, ah, essa pessoa está ocupada. Ou ninguém falou comigo hoje porque as pessoas estão fazendo outras coisas, estão ocupadas. Mas algumas pessoas pensam, nossa, ninguém está falando comigo, então eu devo ser muito chato. Ninguém está falando comigo, então eu sou muito inadequado. Ninguém gosta de mim. E esses pensamentos, na maior parte das vezes, não são verdadeiros. Então você tem que se questionar, será realmente que ninguém gosta de mim? Ou será que eu só estou me sentindo mal e estou tendo esses pensamentos? Então avalie, porque eu tenho certeza que várias pessoas gostam de você e adorariam estar com você nesse momento. Mas elas podem estar envolvidas com outras situações. Podem estar na escola, ou no trabalho, ou estudando, enfim. Então nem sempre as pessoas têm tempo para a gente, mesmo que nesse momento a gente estivesse precisando de companhia. Então avalie seus pensamentos. Olhe para eles, porque os seus pensamentos não são você. Então se surgir um pensamento meio maluco, simplesmente olhe para ele e pense, hum, interessante, por que você está aí hoje? Certo? E aí questione. Questione se esse pensamento realmente é adequado. Uma terceira coisa que você pode fazer é liberar a tensão. Porque quando a gente está muito tenso, a gente prende a mandíbula. Às vezes a gente fica muito tenso no tórax, no peito. E aí a gente respira, mas com menos profundidade. Ou então a gente fica com tensão na região abdominal. E quanto mais tensão física a gente tem, quanto mais tensão no nosso corpo a gente tem, pior a gente se sente. E aí a gente acaba precisando de uma válvula de escape, que para muita gente é a comida. Então tente aprender a liberar a tensão do seu corpo. Eu gosto muito de fazer isso praticando yoga. Mas você pode aprender a fazer isso com outros tipos de exercícios, com técnicas de relaxamento, com algum esporte. O importante é que você ache alguma coisa que funciona para você. E por último, olha, tenha muita paciência com você mesmo. Porque nós fazemos coisas erradas, nós muitas vezes nos sentimos tristes, agitados, angustiados. Enfim, e nesses momentos realmente a gente quer um apoio. Então se você usa como o seu apoio a comida há muitos anos, não é de uma hora para outra que você vai se livrar desse problema. É devagar, passo a passo. Então você pode pedir ajuda, você pode fazer terapia, você pode fazer o meu curso online sobre compulsão alimentar. Você pode buscar um esporte, você pode conversar com alguém. Mas lembre-se, é um dia após do outro. E tente essas técnicas que eu conversei com você hoje. Assista também o meu vídeo anterior. Porque aí você vai conseguindo se compreender melhor. E conforme você for se compreendendo, vai ficar também mais fácil para você lidar com esses aspectos.